Fala galera, eu sou Breno Mariano E gente, é o seguinte Eu comecei a gravar, mano, porque Porque eu tô Eu tô um pouco apreensivo Eu tô com lanterna agora Vocês devem estar me vendo meio estranho Sem luz em cima e tudo mais Porque são 3 horas da manhã, mano Eu olhei a hora, são 3 horas da manhã Eu e a Natália, a gente foi dormir tarde já Já era mais de meia noite Porque a gente chegou De um lugar, de um restaurante e tudo mais E a gente chegou tão cansado O restaurante fechou tão tarde Que inclusive a gente deitou já com a roupa que a gente tinha saído Entendeu? Inclusive A Natália tá até dormindo aqui, ó Tá até com a roupa que ela tava, mano Porque a gente nem tirou, entendeu? A gente já deitou de qualquer jeito, mas dormiu E tipo assim, 3 horas da manhã Agora eu acordei Porque eu tava ouvindo um barulho No que eu abri o olho, tava tudo escuro Eu não tava com a lanterna ainda, eu acabei de pegar a lanterna aqui No Guadalupe aqui atrás Mas quando eu levantei, eu vi uma espécie de vulto passando Sim, eu não queria tá falando isso Porque, mano, eu tô até arrepiando, véi Eu vi uma espécie de vulto passando e indo lá pra sala, véi E o começo ia gravar na hora Tô gravando, vou mostrar tudo Porque qualquer coisa que acontecer Pelo menos vocês tão vendo junto comigo Eu não sei se eu acordo a Natália Ou se eu deixo ela dormindo, véi Eu acho que eu vou dar uma olhada na casa Sozinho mesmo Mas pelo menos eu tô com vocês Eu tô mais... Ai, meu Deus do céu Pelo menos eu tô com vocês Eu fico mais tranquilo Vamos lá Eu vou com a lanterna E vocês vêm junto comigo Ai, meu Deus O banheiro tá fechado Deixa eu abrir Tem alguém aqui? Não, tá Atrás aqui Também não Beleza Ai, meu Deus, mano Eu sei que não é uma pessoa, mano É um tipo de vulto, galera Estúdio? Não Tem só o teto ali O negócio caindo Outros caídos ali Mais nada no estúdio E na sala Calma, deixa eu passar por esse banheiro primeiro Não quero ir pra sala, não, véi Eu não quero ir pra sala, não Eu vou voltar pro quarto Eu ouvi de novo barulhinho Vocês ouviram? Vocês ouviram o barulho atrás de mim? Quem tá aí? Tem alguém aí? Ó, não tô de brincadeira, viu? Não tô de brincadeira De verdade Por que que tem aquilo caído no chão? Tem alguém aí? Atrás ali da mesa Onde a galera se esconde Nada Aqui na cozinha Acho que não tem nada também Só roupa secando no varal Véi, que bizarro, mano Não tem ninguém, mano A porta Tá trancada, olha só Tá trancada, ela não abre É sério Se tiver alguém Por favor, aparece logo Ou vai embora Sério Não sei Ah, não sei lá, véi Bem estranho, véi Eu vi nitidamente o vulto, véi Eu acho que eu vou acordar na talha, rapaziada Ó, se vocês estiverem Eu tô andando Se vocês viram alguma coisa atrás de mim Me avisa de verdade Por favor Aqui no estúdio só pra conferir Deixa eu ver atrás da mesa aqui Atrás da mesa Nada Tá, beleza Entrando no quarto agora Calma Nada Meu Deus, eu achei que eu ia ver alguém aqui Tá, eu vou acordar, Natália Eu vou acordar, Natália Amor Amor, acorda Amor Amor, tô falando com você, amor O que foi? Amor Eu vi, eu vi um vulto Nossa, não vem Desculpa, desculpa Eu vou colocar a lanterna em mim Eu vi um vulto Eu vi um vulto aqui No nosso quarto Eu vi um vulto saindo do nosso quarto Indo lá pra sala Eu tô falando sério Você tava sonhando Não tava sonhando não Tô falando de verdade Olha aqui, eu tô até gravando um vídeo Pra mostrar a galera Sério Você conseguiu pegar no vídeo? Não, não consegui pegar em vídeo Porque quando eu vi Eu comecei a gravar na hora Nossa É três horas da manhã agora Deve ser umas três e vinte Mais ou menos E eu vi um vulto saindo daqui Lá pra sala Eu já fui lá Não achei ninguém Não achei nada Não tem nada na sala Nada que eu esteja vendo Né, pelo menos É sério, meu bem Falando de verdade Nó, tô meia na área ainda Mas é que? Mas você tava aqui do lado? Eu tava aqui agora Dormindo com o cesso Nem nada Você ouviu? Eu não ouvi nada Eu não ouvi Primeiro eu ouvi um barulho Aí eu levantei No que eu abri o olho Eu vi um vulto passando Correndo lá pra sala Correndo Você foi lá na sala? Fui, eu já fui lá Não tem nada Eu juro que eu não sei o que fazer Agora eu tô com medo Fica aqui comigo Eu vou ficar gravando Já minha câmera Você vai gravar com sua câmera? Tem outra lanteca? Você vai postar no seu canal? Vou Então faz o seguinte Eu vou pra lá Com a minha câmera E você fica gravando daqui Se acontecer alguma coisa lá Pelo menos você tá gravando daqui, tá? Tá Inclusive, gente Vai lá no canal dela Pra vocês ficarem vendo A visão dela também, tá? Pra vocês ficarem vendo O que ela tá gravando Porque aqui vocês estão vendo o Will E ali no canal dela Vocês vão ver ela Eu vou precisar de uma lanterna Eu não tenho ela no banheiro Amor, eu não Quer que pega pra você a lanterna? Eu quero, mas Meu Deus do céu Calma Você ouviu? Eu ouvi Você ouviu isso? Veio lá da sala Amor, não vai lá não Eu vou Pega a minha lanterna Eu tenho que ir lá Pega a minha lanterna Mas ela tá no banheiro Eu vou ter que passar quase pela sala Mas você... Ai, meu Deus Eu vou passar Fica gravando Cadê sua câmera? Eu preciso da lanterna Senão a galera não vai conseguir ver Meu Deus Fica gravando por enquanto Pega seu celular O flash do seu celular pelo menos Tá bom Fica gravando Eu vou tentar Ver o que que tá acontecendo Passou pra cá Pra sala Eu acho que eu vou ver se tem alguém na sala 3 3 2 2 1 Nada Que estranho Tá Cadê essa... Nossa, que bagunça de maquiagem Aqui Aqui Peguei Peguei a minha lanterna Beleza Amor Toma Brincadeira Eu vou pegar o roupão aqui Porque tá frio É, tá bem frio mesmo Essa hora Deixa... Eu vou ir pra sala, amor Eu já vou olhar Calma Calma que eu vou ficar gravando aqui Porque vai que passa pra cá Ó, agora que você já acordou Eu não sei porque eu não acendi a luz ainda Não, mas espera Vai que na luz Sei lá, acontece algum... Não, tem que acender, amor É melhor a gente acender Que aí fica mais tranquilo Vamos acender aqui na sala, ó No escuro é o pior lugar, véi Eu tava com a luz apagada Eu só não tava acendendo Porque a danada... Ué Não tá acendendo não, amor Não tá acendendo Não tá dando E agora? Não sei Ai, meu Deus Véi, não tá acendendo Mas pior que Tava com energia Porque quando eu vim aqui na sala Ai, eu não vou nem vir aqui agora Quando eu vim na sala A geladeira, ela tava ligada Eu preciso ver se a geladeira tá ligada, amor Se a geladeira estiver ligada Vai ter energia Mas não vai poder... Não vai dar pra acender a luz Ou seja Alguém fez alguma coisa Pra luz não acender Mas todas as outras coisas de energia acenderem Eu vou ver Ó, eu não sei quem que é Se tem alguém aqui Mas eu não tô brincando, tá? Tem energia no resto do condomínio Olha lá a garagem acesa, ó Tem energia em todos os lugares Agora a geladeira tá apagada Quem que fez isso? Quem fez isso pra falar? Porque tava com energia Só porque eu falei que ia acender a luz Desligou a energia E não tá chovendo nem nada Amor, alguma coisa tá acontecendo Desligaram a energia E a minha lanterna tá parando A sua tá... Não, a minha tá funcionando Véi, a minha tá parando toda hora Meu Deus do céu Ai, galera Eu tô achando... Deixa eu ver atrás da... Eu não olhei atrás da porta Às vezes tem alguém ali atrás da porta Pra que dá pra saída de casa E eu não vi Vou abrir... Vou abrir bem devagar Bem devagar Vou abrir três Dois Tem alguém aí? Alguém? É Não tem ninguém aqui não Vou fechar de novo Não, realmente não tem ninguém Achei que poderia aparecer alguém Mas pelo visto não tem ninguém Eu acho melhor... Ô amor Sinceramente Às vezes isso foi só uma queda de energia Às vezes esse mundo que eu vi Foi coisa da minha cabeça Às vezes eu vi coisa errada E tô achando que vi coisa, amor Eu acho melhor a gente dormir Eu já rodei essa casa três vezes, amor Três vezes não vi ninguém, velho Você acha que foi coisa... Eu não acho que foi coisa da sua cabeça Eu tenho quase certeza, amor Não faz sentido, não faz sentido E energia, às vezes amanhã Quando a gente acordar Ela vai ter voltado Mas é muito bizarro Só aqui em casa ter caído Já aconteceu isso outras vezes Quando choveu Quando choveu? É, tinha isso como desculpa, né? Choveu, acabou a luz Agora não choveu E acabou a luz Mas enfim Deve ter tido algum bom motivo Aconteceu Não tem como voltar atrás Aconteceu Amanhã, quando a gente acordar A gente vê se vai ter luz ainda Mas pelo menos vai ter luz do sol Inclusive, rapaziada Amanhã Quem aí quiser saber Se amanhã vai ter voltado ou não Eu vou postar lá no meu Instagram, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo Eu tenho que continuar ele amanhã Eu posto lá no meu Instagram Só atualizando vocês Mostrando que a energia voltou, fechou? Ou não, né? Ou mostrando que ela ainda não voltou Então Entre aí com o meu Instagram Esse aí que tá aqui aí embaixo, tá? Esse vídeo ele Ele foi um susto Não sei se vocês vão ver alguma coisa Nesse vídeo que eu não vi Porque Tudo pode ter acontecido No meio desse vídeo Sim, tudo que eu gravei Andando pela casa e tudo mais Às vezes passou alguma coisa no escuro E onde eu joguei a lanterna Não passou nada Então às vezes eu tava olhando Só pra onde tava a lanterna E onde não tinha Tava passando alguma coisa Então Volta no vídeo Assiste de novo A hora que eu tava andando pela casa Vê se vocês viram alguma coisa Porque Sinceramente Eu vou ter que rever esse vídeo Várias vezes Pra ver se eu não vi alguma coisa Porque esse vulto Eu tenho certeza que eu vi Não pode ser coisa da minha cabeça Mas que eu vi Eu vi Eu acho que você viu sim Então O que você acha da gente O único lugar Que você não mostrou ainda E que eu acho que pode tá Que pode tá acontecendo alguma coisa É Da porta pra fora Eu abri a porta ali agora Você desceu as escadas? Não As escadas não Você vai gravar isso? Vou Galera Seguinte A Natália vai gravar isso Então Faz o seguinte Eu vou deixar o canal dela na descrição Entra no canal dela Que eu vou desligar a câmera aqui Mas ela vai continuar gravando Pro canal dela A gente descer as escadas Eu vou conseguir então Tá amor? A gente vai com a minha lanterna É isso rapaziada Entra no canal dela então Que vocês vão ver a gente descendo as escadas Pra ver se tem alguma coisa das escadas pra baixo É isso É isso galera Até mais E tchau 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 Tchau